No último mês, o noticiário mundial foi tomado por imagens bizarras que pegaram a todos de surpresa. Nos céus dos Estados Unidos e outros locais da América, gigantescos balões brancos em altitudes muito superiores aos que aeronaves normais percorrem, sobrevoavam localidades estratégicas. Atrelados a estes balões, um conjunto de equipamentos eletrônicos com diversas antenas pareciam vasculhar por algo. De acordo com a China, se tratava de equipamentos para pesquisa meteorológica. Segundo análises americanas dos destroços do primeiro balão abatido, feito, realizado por um caça F-22 Raptor, havia um maquinário de detecção de comunicação que podia definir de onde elas estavam sendo enviadas, sua frequência e que podia ainda enviar para outros equipamentos os dados que ela coletava. Uma localização que vem sendo considerada como a base de lançamentos dos balões chineses foi detectada a cerca de 138 quilômetros ao norte de Hohot, na região interior autônoma da Mongólia. Mas vamos começar pelo início. O que é um balão e como ele pode ser utilizado como uma arma de guerra? Um balão pode ser definido como um aeróstato que permanece em voo devido a sua flutuabilidade, utilizando o ar quente ou outros gases mais leves que o ar, a densidade total do aparelho fica menor que o do ar à sua volta, fazendo com que ela tenha a tendência de subir. A primeira utilização de balões apresenta diferentes resultados na internet. Franceses, americanos e todo tipo de nacionalidade reivindica algum tipo de pioneirismo em algum tipo de balão. O de ar quente, o preenchido com outros gases, o de borracha e assim por diante. Mas o primeiro registro de uso militar de um balão, ainda que não tripulado, ocorreu na China no século 3 a.C. Zugi Liang, um estrategista militar chinês, utilizava esses equipamentos com uma pequena chama no seu interior e feitos de material muito leve, como papel, para sinalizar para tropas distantes comportamentos das tropas inimigas, até mesmo casos em que estivesse cercado. Esses balões eram muito similares àqueles que observamos em comemorações às chamadas lanternas do céu. Mais tarde, um brasileiro lendário entraria nessa história, o padre Bartolomeu de Gusmão. Os relatos são escassos e confusos, mas se supõe que o sacerdote brasileiro havia percebido que, em uma fogueira, o ar quente conseguia fazer levitar pequenos fragmentos de folhas ou cinzas. Então, projetou um equipamento parecido com um balão, também feito de papel. Isso foi uma coisa tão absurda para a época que foi chamado para demonstrar sua invenção para o rei Dom João V e toda a nobreza portuguesa em Lisboa. Nas primeiras tentativas, na sala de audiências do palácio, o pequeno aeróstato pegou fogo e não chegou a voar. Na segunda tentativa, dois dias depois, o balão chegou a alcançar quatro metros de altura, mas alguns criados, com medo da engenhoca incendiar as finas e valiosas cortinas do palácio, derrubaram a maravilha tecnológica. Mais tarde, outra tentativa foi feita, agora nos jardins do palácio. O aeróstato ganhou altura, majestosamente deixando a todos em volta perplexos, e logo veio lentamente ao chão, à medida que sua chama interna se esvaía. Ainda que não tivesse cumprido todas as promessas feitas ao rei, quantas capacidades do balão, Bartolomeu de Gusmão seguiria a sua vida criando inúmeros equipamentos revolucionários, e seria o primeiro brasileiro a ter uma patente em seu nome. Hoje é visto por muitos como uma das figuras de destaque na história da ciência brasileira. O primeiro uso militar europeu do balão se deu em 1794, durante a Revolução Francesa. O Comitê Francês de Segurança Pública criou o chamado Corpo de Aeróstato. Operando balões, esse grupamento utilizava a vantagem de altura para fazer o reconhecimento das regiões em volta da sua posição, participando de batalhas como a de Charleroi e a de Fleury. 50 anos mais tarde, outro uso dos balões seria testado, dessa vez na Itália. Em 1848, os austríacos procuravam ganhar de volta o controle da cidade de Veneza, onde o líder revolucionário Daniel Manin havia fundado a República de São Marco. Assim, as tropas austríacas, que haviam acabado de ganhar os combates contra o reino de Piemonte e Sardenha, focavam toda sua força no cerco da famosa cidade italiana. Durante um ano, os austríacos conseguiram retomar a maior parte dos territórios na parte continental, e logo estavam perto do território principal da cidade, nas partes alagadas. A estratégia adotada era de cortar a chegada de suprimentos à Veneza com periódicos bombardeiros provenientes de navios para amaciar as tropas defensoras. Mas as águas rasas e defesas costais eficientes dos venezianos dificultavam a utilização dos navios para as operações de ataque. Assim, o comandante austríaco Josef von Hadeschig teve uma ideia inusitada, colocar bombas amarradas a balões, que teriam um temporizador para largar a sua carga. Os balões seriam soltos de navios e de terra firme, e seriam levados pelo vento até os céus acima da cidade. O navio escolhido para soltar os balões foi o SMS Vulcano, o primeiro porta-balões da história, tecnicamente o tataravô dos porta-aviões modernos, já que lançou algum dos 200 balões de papel e ar quente em ventos favoráveis em julho naquele ano. Os ventos inicialmente estavam bons indo em direção à cidade, mas subitamente rajadas intensas começaram a soprar no caminho contrário. Agora, centenas de balões se perdiam no mar, e principalmente acima da própria frota austríaca e também do próprio navio SMS Vulcano. Neste ataque, apenas um dos balões conseguiu explodir na cidade, na praça de São Marcos, causando poucos danos. Dias depois, tentaram mais uma vez, causando mais danos a algumas estruturas da cidade, ainda que nada de significativo para o esforço de guerra daquele momento. Cerca de dois dias depois, Veneza se rendeu com vitória austríaca. A vitória nada teve a ver com o ataque de balões, e sim com os termos justos de rendição com os rebeldes venezianos. Ainda assim, este momento ficou para a história como o primeiro momento de utilização de um ataque aéreo com balões. Os próximos a usarem o balão com maior intensidade no combate seriam desta vez os americanos, durante a guerra civil. O uso de balões teria sua eficácia aumentada sob o comando do professor Taddeus Lowey, que havia feito uma descrição da capital dos Estados Unidos, Washington DC, para o presidente Abraham Lincoln. O detalhe é que o professor fez a descrição da capital a partir de um balão, e mandou seus comentários via telégrafo atrelado ao próprio balão no verão de 1861. Foi por essa razão que, logo Lowey, foi nomeado chefe aeronauta do corpo de balões. Os balões foram usados tanto pela União, quanto pelos confederados, e os maiores poderiam levar uma equipe de até cinco pessoas, enquanto os menores só tinham espaço para um tripulante. Alguns utilizavam gás hidrogênio para conseguir decolar, enquanto outros usavam ar quente. Um caso inusitado ocorreu em 11 de abril de 1862, durante o cerco a Yorktown. O general da União, Fitz John Porter, decidiu que ele mesmo faria um voo de reconhecimento e subiu em um balão. O professor Lowey, que estava no local, sugeriu ao general utilizar três ou quatro cordas amarradas ao balão para manter o balão estável e auxiliar na segurança e controle. O general ignorou a sugestão e acendeu com apenas uma corda amarrada ao balão. E sim, aconteceu o que vocês estão imaginando. Com um som que disseram parecer o de um tiro de pistola, a corda estourou e lá foi o general sendo levado pelo vento. E adivinha só para onde? Diretamente para o território das linhas confederadas. Alguns soldados, vendo que se tratava de um balão inimigo, atiraram para tentar derrubar. O agora, um tanto quanto nervoso oficial de alta patente, literalmente que o vento levou. Utilizando seus nervos de aço de anos de disciplina militar e experiência de combate, o general Porter ainda assim fez mais tarde vários desenhos das linhas inimigas e de suas posições. Para a sorte de Porter, ele conseguiu aos poucos retornar para as linhas aliadas e pousou em seguida. Um dos amigos próximos do general Porter era o general George McClendon, que logo iria enviar uma carta para sua esposa descrevendo o evento e chamando o caso de um grande susto. E comentou, abre aspas, O professor Love teve dificuldades em conseguir fazer com que outros oficiais voltassem a ter confiança nos balões depois do incidente, mas gradualmente conseguiu seu objetivo. Contudo, infelizmente, ainda assim o corpo de balões seria extinto em 1893. Enquanto isso, na América do Sul, o Brasil também empregaria balões durante a Guerra do Paraguai. Entre os estudiosos de maior destaque do conflito estão Francisco Doratiotto, com inúmeras publicações acerca do assunto e se tornando referência para o estudo de um dos maiores conflitos da América do Sul. Mas há também uma figura esquecida, que será também novidade para a maioria de vocês que estão assistindo este vídeo. Uma publicação do Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, o Incaer, chamada Os Balões de Observação na Guerra do Paraguai, de autoria do tenente-brigadeiro Nelson Freire, Lavner Vanderlei. O brigadeiro Lavner Vanderlei foi ministro da aeronáutica, é patrono do Incaer e patrono do Correio Aéreo Nacional. É autor de diversas obras sobre a história do Brasil e também das Forças Armadas, além de uma grande fonte de conhecimento histórico. Infelizmente, ele veio a falecer em 1985. Quando Incaer realizava uma mudança de localidade do acervo de parte de sua biblioteca, alguns anos atrás, foi encontrada uma pasta com manuscritos de um livro completo concluído em 1970. Nesse livro, havia uma pesquisa utilizando os poucos e raros dados sobre a utilização dos balões em combate pelo Brasil, décadas antes de Santos Dumont olhar para os céus e mudar o mundo para sempre. Nesta obra, se contam detalhes da Guerra do Paraguai pouco conhecidos. Quando houve a invasão no território paraguaio, por exemplo, haviam poucos pontos de maior altitude no terreno que permitissem ser usados para o reconhecimento das regiões no entorno das tropas. Assim, eram construídas pequenas estruturas de madeira improvisadas, chamadas de mangrulhos, em que um observador era encarregado de subir para observar as posições inimigas. Na segunda etapa da guerra, com a entrada no comando do Marquês de Caxias, houve uma mudança no pensamento estratégico. Introduzindo novos equipamentos modernos, a ideia era fazer do exército brasileiro uma tropa mais eficiente e motivada, para conseguir, obviamente, o êxito nos objetivos do conflito. Assim, entre as tecnologias introduzidas estava o uso do balão. Trazido dos Estados Unidos, os balões empregados pelos brasileiros utilizavam o hidrogênio para alçar voo. Eram feitos de camadas de tecido de algodão, revestidos no final da fabricação com verniz. Foi difícil fazer a total implementação no teatro de guerra de tais equipamentos, pois a logística e técnicas da época eram muito rudimentares. Ainda assim, os balões foram vitais para os esforços de combate, já que havia poucos mapas confiáveis sobre o território paraguaio. Segundo o próprio Duque de Caxias, essa fase da guerra foi feita à base de apalpadelas, pois não se sabia nada do território inimigo. O uso com sucesso dos balões nos combates no Paraguai foi uma das primeiras mostras de domínio do poder aéreo na América do Sul. Anos mais tarde, em 1914, os balões de observação continuariam a ser empregados nos embates da Primeira Guerra Mundial. Acima do campo de batalha, balões com observadores atentos observavam cada movimento das trincheiras inimigas, corrigindo as salvas de artilharias aliadas e oferecendo informações sobre os pontos menos defendidos do inimigo. A utilização nesse conflito desses balões era tão eficiente que esses dispositivos eram um alvo prioritário para uma nova ameaça que havia surgido recentemente, os aviões. A destruição dos balões de observação era vital para a sobrevivência das tropas no solo, e os jovens pilotos em seus biplanos sabiam muito bem disso. Mas a Segunda Guerra Mundial, três décadas depois, mostraria o jogo virando. Os balões de barragem haviam sido criados justamente para acabar com as novas e mais potentes aeronaves que haviam sido desenvolvidas. Permanecendo em baixa altitude, esses balões constituíam um obstáculo físico que poderia destruir a hélice destas aeronaves que tentassem, claro, voar baixo para atacar as tropas, ou até mesmo se esconder dos mais rudimentares radares da época, ou ainda evitar uma detecção visual. Exemplos do uso deste tipo de equipamento foram muito vistos em Londres, para protegerem-se dos intensos ataques da Luftwaffe e também contra os mísseis V1, e também na frota aliada que desembarcou na Normandia no dia D, por exemplo. Os recentes avistamentos dos balões chineses mostram que a tecnologia ainda é viável, mesmo que hoje em dia o seu propósito seja bem diferente daquele que foi projetado três séculos atrás. A utilização de balões feitos com materiais muito mais baratos do que um satélite, por exemplo, foi uma grande jogada por parte dos chineses e deixa bem claro a adaptabilidade que a guerra requer das potências que competem. Agora, a grande questão é, o que podemos esperar nas próximas semanas? Deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrado também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau.